Música 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 A letra do mundo está comentando, você vai estar comentando Eu só lhe dar, por favor, só de todo esse amor, a luna parece Talvez não me ative sem, o que me segue de você, vai no céu Dizem que no seu coração, voa mais que avião Dizem que seu amor, só tem gosto de mel Vai cair meu marido, vencer na lua de mel Dizem que no seu coração, voa mais que avião Dizem que seu amor, só tem gosto de mel Vai cair meu marido, vencer na lua de mel Dizem que seu amor, só tem gosto de mel Vamos lá, vamos lá Vamos lá